É atrasada! Atrasada! Você pode ver que a bíblia católica, você vai ler esse versículo lá que é romântico que ele passou do homossexual, você lê uma bíblia católica, a bíblia católica, eu não tenho muito pra ler, muito pra ler, mas que vai ler na tradução, atualizada, ela fala mais justo da nossa vida. Eu gostei da tradição que eu não queria que a bíblia católica faz parte de mim, o povo não quer falar mais justo. Então, o nosso povo ficou violento, mas o pregóis não vieram falar, falar do pecado é amor, mas tudo é atendimento e a vida eterna. Nada é por nós, Deus e Deus. Há caminhos que parem direitos aos homens, mas o filhão dele é o quê? Ah! Caminho de 그렇죠, caminho de rancor, caminho de esquerda, pergunta corau no céu que é um coral, sabia, meu irmão? Criam anunciar que é um coral? Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Glória, glória, Aleluia Vencendo Jesus Agora o coral do céu Socorro Se quer daqui Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Ai Ai Você quer tirar essa dúvida? Você quer tirar essa dúvida? É isso? É isso lá O rito Lázaro Lázaro estava cheio de chagas O que aconteceu com ele irmão? Lázaro Foi para o seio de Abraão Foi no orçamento de Deus O rito morreu Foi para o seio de Abraão Abraão Vai Abraão Olha que Lázaro Foi a força do dedo da água E reflete minha língua Que eu sou de Abraão Nesta torneia da chama Aí Deus vai por aqui Filho Lembrando que eu esteja na terra lá Vem Filho Lembrando que eu esteja na terra Filhar 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 É consolado E você é tormentado Aí vai rebentar aquela peste Que o homem vai reencarnar Ai A pessoa vai reencarnar Ela morreu ou não? O outro homem Você não dá aça e cobra? Você não dá aça e cobra não Meu irmão Não? Você não vai morrer nasceu um homem por outra mulher, não. Não. Basta nascer um homem, ela vai estar um homem, tira. Não, é dois sabores, é um inferno. O que você gosta de ser católico? O que você gosta de reencarnar? Filho! Verdade que eu sei lá na Terra, lá em lá, salmão? Ó, que fato que não pode vir pra cá. Que nem nós daqui pra lá. Tem um abismo entre nós. Nós não podemos ir aí? Nem daí pra cá pra cá. Ô, Pai Abraão! Para aquilo lá, eu quero ver. Pai Abraão, o que é que o meu irmão vem pra esse lugar aqui? Que tormento. Manda alguém dos mortos. Manda alguém dos mortos. Vai lá na casa do meu parceiro. Do meu parente. Ah! Já tem você. Já tem os profetas. E o que mais? A gente ainda não quer ouvir. Viver o outro. Viver o outro. Irmão, a língua fala que é pecado consultar espírito familiar. Isso é pecado consultar espírito familiar. espírito familiar. Alguém sabe o que me dizer aqui, meu irmão? Filho de vinho. Deus não manda fazer isso, não. Espirito familiar. Recarnação. É não sei o quê. Seu amigo, não existe, não, meu irmão. Existe dois carinhos. Existe dois carinhos. Céu, Céu e Céu e Céu. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Não exaline, meu irmão. Não exaline, não. Não adianta. Não adianta o homem querer dar murro, pão de faca. Céu e Céu. Você tem que saber que caraca é a realidade. O império é real. Mas o Céu também é. O Céu é para aqueles que aceitam Jesus. O Céu é para aqueles que recebem a coroa incorruptível. O Céu é para aqueles que vencem aqui, meu irmão. Não, o Céu é para eles. Com a glória. Glória a Deus. O Céu é para eles. O Céu é para eles. O Céu é o caminho. É verdade a vida. Sabe aí, irmão? Então, Lázaro, com a consciência de obra alto, mas o Cristo, que vestia e reclamando o Cristo, слuma, delegado. O Cristo, — O Cristo, — Seu mundo é tão, esse mundo é que é um filme de região. O Rio de Janeiro só lembra de Deus Quando a água está levando o carro O Rio de Janeiro só lembra de Deus O que você lembra de Deus agora? O que você não lembra de Deus agora, irmão? Só lembra de Deus, está subindo, o carro caindo Mansão caindo, os carros enxorrados A pessoa morrendo O Rio de Janeiro é assim, só lembra de Deus Para a amidade pública Tem o quê? Para a amidade pública Só lembra de Deus E aí Jesus te abençoou, tá? Aceita Jesus Você que não tem Jesus ainda Leia a Bíblia Se não tem uma igreja evangélica Não tem uma igreja evangélica Não tem uma igreja evangélica Não tem uma largaria Não tem aquela conta da Bíblia Eu faço quase a ver o brejo de Deus Eu faço quase a ver o brejo de Deus Vai liberar o Deus Tá? Eu estou aqui A gente vai pregar o evangelho Eu faço a palavra de Jesus Não tem uma igreja evangélica 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 Eu vou falar sobre isso. É uma história. O fogo, o fogo, o fogo, o fogo, o fogo, o fogo. A água, a água. A água, o fogo, o fogo. O fogo, o fogo. O fogo, o fogo. O fogo. O fogo. Eu estou aqui na fazenda. Eu estou no fogo-t εί. Eu estou também. Aqui na água. Eu estou com uma lágrima, igual. Isso é o fogo. Você está passada. Eu estou na p�니다니다 líquida. Mas, você faz um paletto de pó? Olha lá, você faz isso. Eu estou na chama, nas grandes lareiras, eu estou na mata pegando fogo, eu estou no agarel, e tudo, 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 tudo. E você, porém, o que você está? Eu estou em oportunidade, eu estou em todo lugar. Onde você está? O senhor não está errado mesmo. Oportunidade, onde é que você está? Jesus é o que é a substância, ele está em todos os lugares. E você, porém, eu estou em oportunidade, eu estou no doutor, eu estou na pessoa intelectual, impoeta, eu estou no poeta, eu estou tendo o processo de entregar fibras, às vezes eu vou e passo rapidinho, às vezes eu vou e passo rápido, oportunidade não, eu passo rapidinho, oportunidade é louco. Cabe fogo, cabe água, fogo, às vezes eu vou e não falto nunca mais. É oportunidade, aquele rico perdeu a oportunidade, aquele rico lá, do lado, sabe? O lado recebeu a oportunidade, e o rico não quis. Então, eu estou jantando a oportunidade, meu irmão, aceita hoje, e a luz é o caminho de olhar para a vida. A oportunidade é agora. Está na vida em toda a contagem, ó. Mas a gente agora está em todo mundo. a gente agora está em todo mundo. A gente agora está em todo mundo. E aí, você está criando a planta que estáendo, ela bateu. E aí, o cara está em todo mundo. E aí, o que é Obrigado.